isso aqui que é o estado que o Bernardinho deixa a casa do vô e da vó enquanto ele não deixa nessa bagunça ele não tá sossegado olha só o que ele faz tá satisfeito Bernardinho tá satisfeito agora Bernardinho ah tá ligando tá telefonando Bernardinho Bernardinho olha pro vô aqui ah tá ligando agora ó Bernardo olha aqui tá satisfeito com a bagunça tá nem olha pra mim ah tá ligando alô alô o Hulk tá brabo guau 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 Tchau.